Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um dia de repente você volte para mim Vejo carros e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu rodar se perde na poeira nesta tarde triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existem Esse sol que queima no meu rosto o resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com o visto Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Tem a chuva, olha o meu rosto Então eu choro tanto Me assar em nós e os perigos desta chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo e pro dor E não encontro nada Sou um pobre rosto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar logo com o visto Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo As caminhões, poeira e espada Tudo, tudo se confunde em minha mente Minha senhora me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você vai ver que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Preciso lembrar Logo com o visto Preciso lembrar Que eu existo 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 Quanto eu existo Que que eu existo Para cá Bá 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 Obrigado.